Passava por muito esse final. Eu acho que ainda me lembro de ir com a minha manhã à feira. Eu sou vibrado. Na minha casa há regras que têm de ser cumpridas e respeitadas e que todos conhecem mesmo antes de entrarem no jogo. Por esse motivo, há atos que não posso nem quero deixar passar em branco. A noite passada, num momento de tensão, o Francisco Monteiro teve uma atitude intempestiva que acabou por deixar marcas na parede da casa de banho, entre outras coisas. Porque todos os atos têm consequências, decidi que esta semana o Francisco Monteiro está fora da votação para melhor jogador da semana. Não podendo, por isso, concorrer ao prémio de 2.500 euros. Espero que esta minha decisão sirva de exemplo para todos. Francisco, quer dizer-vos alguma coisa a este respaldo? Pronto, quero pedir desculpa a si. Quero pedir desculpa também a quem está lá em casa a ver-nos todos os dias. Espero que tomem isto como exemplo para também o sentido inverso. Não tomando a mim como exemplo, mas tomando as minhas atitudes como exemplo para fazerem o inverso, para cultivarem a calma. É algo que eu não tenho muito presente em mim. Tenho este lado que nunca escondi. Espero também que compreendam que estou aqui fechado há três meses a tentar controlar toda a atenção que tenho vindo a acumular. Acho que cada vez é mais difícil termos de conviver com coisas e pessoas que jamais conviveríamos lá fora. Não é desculpa para nada. Ainda assim, são contextos muito específicos. Eu muitas vezes também uso o desporto para justificar algumas coisas. Se calhar pode parecer descabido para alguém. Para mim não é. A minha vida sempre foi desporto. Eu usei o exemplo ontem e posso voltar a usá-lo também. Não é pelo Roger Federer partir uma raquete no chão que vai fazer dele melhor ou pior pessoa. Eu crio situações sim que me levam para a lama. Não levo ninguém comigo para a lama. Ontem foi uma dessas situações. Eu não prejudiquei nada nem ninguém a não ser eu próprio. É uma consequência que mais uma vez fica para mim. Os atos ficam para quem os pratica. E mais uma vez vou reiterar. Peço desculpa a si, a handball, a TVI, a Cristina em nome da TVI. Espero que tomem como exemplo o contrário. Infelizmente isto acaba por fazer um bocadinho parte de mim. Tento melhorar e tento controlar algumas situações. Faço o melhor que posso. Erro, vou voltar a errar muito mais vezes. e espero errar melhor da próxima vez. Fica registrado. Ação, reação. Está dito.